Gente, olha ali na frente, o Hulk de cabeça longa comprou um barco e a gente vai ter que roubar esse barco Gente, ele é rico O pai tá usando muito calequina pra querer roubar, por que vai roubar o coitado do cabeçudo? Não, filho Ele tem muito dinheiro e aquele barco vale muita grana Aquele barco gigante Não é nem por isso, não é nem por isso É porque aquele Hulk simplesmente roubou o barco do Tony Stark Não é dele, a gente vai ter que roubar pra devolver pro Tony Tá bom Ó, eu acho que a gente pode começar a nossa espionagem indo bem devagarinho Aqui, ó Tô perto do gordo, vem aqui perto do gordo, papai, vem Vamos ver como é que eu tô perto do gordo, eu vou pelo gordo O que você vai fazer no gordo, filho? Toma cuidado Ele soltou um pulo Ele soltou um pulo, vai papai, vai papai Cadê? Filho, não tem, não tem Como é que a gente vai levar isso se não tem caminhão aqui na frente? Aqui, eu tô no caminhão, papai Meu Deus, tá dentro? Meu pai amado Polícia Bora Vai, 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 vai Uhul 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 Filho, nós temos que tomar cuidado porque policiais podem vir na nossa cola Sério, papai? Sério, papai? Mas por que que eles viriam? Porque a gente acabou de roubar um utensílio doméstico Isso é um caminhão, papai? Isso é um caminhão! Então vai, filho Nós temos que chegar na casa do Tony Stark agora pra devolver o que é dele Aqui, ó, direita, direita A casa do Tony Stark, aí, ó Perfeito, chegamos A vila do Tony Stark O Tony Stark, pessoal, é um excelente comunista Ele é contra o acúmulo exacerbado de capital Pra quem não sabe o que é isso Significa que ele é uma pessoa que pensa muito no pobre Que não tem dinheiro pra comer, né, filho? Sim, ele adora ajudar os pobres Ele tem tudo aquilo de riqueza Porque ele é o famoso comunista Que vive o capitalismo, mas pega o comunismo Exatamente, é o famoso comunista de apartamento Deixe o seu joinha se você faz parte desse grupo também Eu sou Homem-Aranha e eu não sei o que que eu sou Olha só Polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa! Não, o sistema é opressor! É opressor! Yeah, papai Yes! Eu fiquei sabendo de um segredo que tem aqui O líder dos comunistas do socialismo se chama Venom O Venom? Porque ele se divide o simbionte em vários pedaços Pra dividir pro pobre, né, Arlequina? Ah, com certeza Exatamente Ah, vamos encontrar ele pra falar com ele, papai? Vamos procurar o Venom, então, aqui na vila do Tony Stark Venom! Pra gente tentar solucionar esse problema nojento Venom, olha só o pulmãozinho aqui pra você Pagras! Ali, ali, gente! O Venom apareceu logo ali! Papai? Peraí, deixa eu encostar nele pra ver o que que acontece comigo Peraí! Ah, ah! Ah, ah! 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 E aí, beleza? Caramba, ele virou um Homem-Aranha Black. Yeah. Visão, família. Vamos fazer a melhor forma agora, amor. Tá ligado, meu cria? Vamos roubar um carro menor. Vamos roubar um carro. Cala a boca! Ai, tá bom. Vira preto também! Ah, filho! Não, não. Aí, vira preto também, Alequina. Olha lá. Ih, menor. Epa! Que delícia, cara. Agora vamos acabar com a cidade, Alequina. Gente, não, 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 não. O que aconteceu com vocês? Vocês não podem virar uns vilões. Vocês são super-heróis. Eu tô muito mais poderoso! Caramba, você viu aquele super-heróis? Ai, Alequina, eu quero te dar um beijo na boca. Vem cá, vem. Papai, vem cá, vem cá. Não! Pare com isso! Vem cá, vem cá. Vem, joga a symbiote nela pela virar a Gwen. Vai dar certo, será? Aí, tropa, agora nós tá que tá, hein? Vamos ter que fazer um monte de doideira nessa cidade menor! Vamos ter que fazer um monte de doideira nessa cidade menor! Papo ré! A cabufada é minha, rapaziada! Vamos! Vamos! Cadê o papai? Papai, você é o líder! Olha só, família! Eu só vou andar aqui na contramão agora, morô? Contramão do mundo! Nós andamos na contramão, rapaz! Vamos acabar com esses civis, papai! Vamos que explodiu o carro deles! Toma, polícia! Eu tô roubando, meu! Aí, pô! Cadê a polícia? Cadê a polícia? Ninguém vai nos deter! Cadê você, menor? Tô aqui, na rua! Tô na rua! Tá vindo lá! Papai, vamos parar e roubar o mercadinho, papai! Toma aí, animal! Entra, enche, salve, chupé! Pronto, papai! Vamos embora! E foi aí você aí, ó! Vamos! Uou! Uou! Ah, mulhereta! Aí, Guerno! Tira, papai! Uhul! Eu acho que eu podia dar um beijinho nela, hein! Ela caiu! Cadê? Eu acho que ela sofreu os dentes, ela vai virar normal! Cadê ela? Aí, ela aí! Ah, tá muda! Mulher? Ah! 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 Papai! Ih, papai! Ela foi possu... Foi possuída, novinha? O que aconteceu comigo? Eu tava lá e agora estou aqui e você é o Homem-Aranha Preto do Malta! Agora derrou a minha animation, hein? Não, eu preciso fazer alguma coisa! Chega aqui! Vem cá, deixa eu enfrentar um segredo aqui! Um segredo? Ai... Graças a Deus, eu beijei você, Arlequina! Graças ao seu bapho, você expulsou o simbionte da minha cabeça e eu voltei a ser do bem! Pessoal, por isso que eu sempre digo a todos vocês, seja do bem, cuide do seu cachorrinho, dê água potável, não da pia e dê ração! Sim! Pera aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Subscrebe no meu canal!